Boa noite a todas as pessoas presentes, quero antes de mais nada agradecer essa ampla e bela participação de pessoas de inúmeras instituições e cidadãos interessados, interessadas nesse debate e passaria então agora a compor a nossa mesa. Como todos vocês sabem, essa atividade, essa conferência do embaixador Celso Amorim é uma copromoção do Instituto Lula, da Fundação Perseu Abreu, da Fundação Frederico Herbert, da Frente Brasil Popular e do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, do CLACSO, e do Grupo de Reflexão de Relações Internacionais, o GRI, todos têm interesse comum. Então eu queria, antes de chamar o nosso convidado especial, a razão de ser dessa noite, eu queria chamar para compor a mesa os representantes das entidades co-promotoras, a nossa companheira Ioli Ilíada, secretária de Relações Internacionais da Fundação Perseu Abreu e vice-presidente também, se eu não estou enganado. Vou chamando os outros para a gente ganhar tempo. Obrigado, Ioli. o Thomas Mans, diretor da Fundação Frederico Herbert no Brasil, o Pablo Gentili, secretário executivo do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, o CLACSO, e a nossa companheira Jandira Uehara, da Direção Nacional da CUT, representando a Frente Brasil Popular, aqui hoje. O Rubens Diniz, que é diretor da Fundação Maurício Grabois, e também do Grupo de Relações Internacionais. Eu próprio, Luiz Duz, representando o Instituto Lula. Bem, nós temos aqui, todas as pessoas são importantes e são a razão de ser da atividade, nós temos dirigentes, representantes de diversas instituições públicas e de organizações não governamentais, ao longo da atividade, nós, na medida do possível, iremos registrando as presenças para a informação do conjunto do plenário. Eu só queria, já saudando a todas essas personalidades que estão aqui, dizer que, para nossa honra, temos entre nós um dos maiores escritores brasileiros vivos, que acaba de receber o principal prêmio de literatura de língua portuguesa, o prêmio Camões, que é o escritor Raduã Nassar. Está aqui. Então, na pessoa do Raduã, eu aproveito para cumprimentar individualmente cada um dos. E depois, então, iremos registrando os dirigentes de entidades, as personalidades presentes, que, felizmente, são muitas. E agora, naturalmente, eu queria convidar o nosso conferencista dessa noite, o embaixador, ex-ministro das Relações Exteriores, de... Bem, primeiro do governo do presidente Itamar, depois dos dois governos do presidente Lula, ministro da Defesa do governo da presidenta Dilma Rousseff, né, e recentemente eleito por uma importante função das Nações Unidas na área de saúde. Então, com muita honra, agradecendo imensamente a disponibilidade, o empenho dele, a disposição de dialogar com todos nós, convidar o embaixador Celso Amorim para subir. Obrigado. Aplausos Aplausos Eu queria, para a sua breve saudação, em primeiro lugar, eu queria passar a palavra à professora Iole Lida, que, como eu disse, é secretária de Relações Internacionais da Fundação Perseu Abramo e também vice-presidente, não? Não sei se tem... Boa noite a todas e todos. Boa noite a 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 todos. Tudo aquilo que o Brasil conquistou nesse último período, no período desses últimos governos e, sobretudo, quando teve Celso Amorim à frente, como nosso chanceler, à frente do Ministério de Relações Exteriores. Todo papel protagonista que o Brasil, no Brasil, corre o risco de ser apagado e o Brasil voltar a um papel, infelizmente, a um papel subalterno, a uma subordinação aos interesses daqueles que sempre ganharam com a ordem política e econômica vigente. Boa noite. Evidentemente, isso não vai se dar de uma maneira tão simples, porque aqui estamos ao vivo e também nos assistem pela TVFPA, aqueles que vão lutar, evidentemente, vão se colocar contra isso. E é por isso que o tema desta conferência em defesa de uma política externa ativa e ativa é tão importante para nós. E tenho certeza que será um trabalho importante, será uma jornada muito interessante. Quero mais uma vez agradecer a todos, mas principalmente ao embaixador Celso Amorim, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. Muito obrigado, companheira Ioli. Passo a palavra ao Thomas Mans, que, como eu disse, é diretor, representante da Fundação Friedrich Herbert, da Alemanha, no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos. E muito obrigado a Luiz Dulce, ao Instituto Lula e aos demais parceiros por essa oportunidade de cooperar. E é muito interessante que uma conferência sobre política externa encontre tanto interesse como a presença de todos vocês demonstra. Acho que é porque é um bom momento para falar sobre política externa. E porque uma mera olhada das notícias nos lembra que vivimos no âmbito internacional tempos de muitos conflitos, de muita insegurança e de muitas preocupações. São tempos de mudanças velozes que, não em poucas ocasiões, mostram também a carência de tolerância. A carência de tolerância entre os nossos países e dentro dos nossos países. Por isso, acho que é um bom momento para falar sobre política externa e diplomacia, cuja virtude deve ser a capacidade de lidar com todas essas turbulências. É um bom momento também para lembrar e avaliar experiências exitosas na política internacional. E, para nós, a política externa do Brasil, na última década e meia, é, sem dúvida, uma dessas experiências exitosas. Visto de fora, como é o meu caso, da Alemanha ou da Europa, não cabe dúvida que o Brasil se tornou um reconhecido ator na política internacional e, para mais, se tornou um reconhecido protagonista global. Isso não só é uma opinião pessoal. No sítio oficial do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, se destaca que, desta presidência de Lula, o Brasil ganhou um perfil muito mais elevado na política externa. O Brasil se tornou protagonista global justamente por tomar posição, por não se subordinar, por assumir responsabilidade e por sua iniciativa. Por isso, eu observei com surpresa e estranheza que, no mesmo Brasil, hoje, se está falando de uma política externa ideologizada e que o Brasil precisaria voltar ao século XXI, que o Brasil precisaria voltar ao jogo da globalização. Acho que faz tempo que o Brasil está no jogo da globalização e também está na altura desse jogo, respondendo aos verdadeiros desafios globais do século XXI, os desafios da saúde, da segurança alimentar, da mudança climática e da democratização da política internacional. Para nós, na Fundação Friedrich Ebert, é uma honra participar na organização dessa conferência com a palestra de um dos principais artífices dessa política externa, ativa e ativa, o embaixador Celso Amari. Boa noite. Muito obrigado ao Thomas Mans. Passo a palavra ao Pablo Gentili, que é, como eu disse, o secretário executivo do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Boa noite a todas, a todos. É uma honra muito grande para a CLACSO participar da organização desse debate. É o primeiro de um conjunto de debates que esperamos promover sobre, não apenas sobre a política externa brasileira e o processo de integração latino-americana que vivemos e esperamos continuar vivendo na América Latina durante os últimos anos, mas também sobre um conjunto de questões que, hoje mais do que nunca, precisamos refletir e pensar coletivamente. Agradeço ao Instituto Lula, ao Luiz Dulce, por intermédio dele, a todas as organizações, companheiros e companheiras que promoveram esse debate junto conosco. Quero agradecer também ao embaixador Celso Amorim a disponibilidade para participar desse debate e reconhecer nele, como disse o Thomas, um dos grandes artífices do importantíssimo processo de inserção do Brasil no mundo e do enorme protagonismo que ganhou o país na mobilização de um processo de integração regional como nunca conhecemos na nossa história. Foi o presidente Lula que, um dos grandes arquitetos, junto com Hugo Chávez, Néstor Kirchner, também com Evo Morales, Rafael Correia, José Mujica, os grandes protagonistas desse processo de integração regional que está fazendo agora um pouco mais de 10 anos em Mar del Plata, disse não ao ALCA, iniciou um processo de construção de instituições multilaterais, de integração extremamente importantes e que hoje, no contexto da ofensiva conservadora que estamos vivendo, está sendo desmontado. O Celso Amorim, numa entrevista que foi publicada no domingo no jornal Página 12, como se disse, uma coisa muito importante, espero não estar adiantando alguma coisa que o senhor vai dizer agora, mas, enfim, acho que vale a pena colocar a importância de que quando a esquerda faz uma política internacional orientada a promover um processo efetivo de integração, isso é caracterizado, como disse Thomas, como de política ideológica. E quando a direita promove, como está promovendo hoje, um processo de subalternização, de subordinação dos interesses coloniais e imperiais das grandes potências e que destrói o processo de articulação e de integração cooperativo que foi desenvolvido nos últimos anos, está desenvolvendo uma grande política de Estado. Os adjetivos que eu coloquei, imperial e colonial, não são do embaixador Celso Amorim, são meus, mas, na entrevista, ele diferenciava o que é uma política de Estado, quando a direita a desenvolve e quando a esquerda não deixa de ser desqualificada como uma política ideológica. Estamos aqui para entender o que aconteceu, mas também estamos aqui para poder entender como devemos resistir melhor, articular melhor forças no campo popular, no campo social, para defender isso, que é um dos grandes patrimônios da transformação democrática que viveu o Brasil nessa última década, a sua política externa. A política externa faz parte das grandes conquistas que vivemos e sobre isso é que vamos falar hoje e sobre isso é que vamos ter que nos organizar e nos articular para defender o que, nesse contexto de golpe, está sendo desmontado aqui no Brasil e também no resto dos países da América Latina. Muito obrigado e esperamos compartilhar junto com o Instituto Lula e as outras organizações mais debates nesse fórum. Obrigado. Muito obrigado, professor Pablo Gentili. Passo a palavra agora a Jandira Wahara, que, como eu disse, é da Direção Nacional da CUT, Central Única dos Trabalhadores, mas está aqui representando a Frente Brasil Popular. Boa noite, companheiros, companheiras, e, primeiramente, fora Temer. Nós não poderíamos deixar de começar assim. Bom, primeiro, eu queria cumprimentar o Luiz Dúcio, o Instituto Lula e todas as entidades que se empenharam nessa atividade de hoje. É uma atividade muito importante para nós, das 70 entidades, do movimento popular, movimento sindical, partidos políticos que integram a Frente Brasil Popular. Essa é uma discussão importantíssima e é a discussão que a maioria de nós menos domina, porque desses objetivos que a direita, que os conservadores conseguiram impor no nosso país, que é da retirada dos direitos da classe trabalhadora, que é da redução dos direitos políticos, dos nossos direitos sociais, da democracia, mas também do alinhamento, do realinhamento do nosso país com o imperialismo, botando abaixo essa política que foi desenvolvida nos governos Lula e Dilma, e no qual o embaixador Celso Amorim foi seu maior construtor e artífice, colocar tudo isso abaixo significa retornar o nosso país a ser um país totalmente dominado pelos interesses do capitalismo, do grande capital, do imperialismo. E, nesse momento em que o mundo todo, que a gente vive uma ofensiva neoliberal e neoconservadora, é fundamental a gente entender as relações do nosso país com tudo isso. Então, eu parabenizo a todos e todas que estão aqui nessa segunda-feira. Nós queremos muito ouvir o embaixador Celso Amorim, que, sem dúvida nenhuma, vai trazer muitas luzes para a gente entender tudo o que está acontecendo, mas, principalmente, nos dar e nos mostrar os caminhos da luta e da resistência que nós temos que fazer nesse país, que não é pequena. Então, obrigado e vamos ao debate. Muito obrigado, companheira Jandira. Passo, então, ao Rubens Diniz, que é diretor da Fundação Maurício Grabois, do PCdoB, e está representando aqui o Grupo de Estudos de Relações Internacionais, que reúne dezenas, talvez centenas, de estudiosos de relações internacionais em diversas universidades brasileiras. Rubens Diniz, por favor. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, embaixador Celso. Boa noite, Luiz Dulce, a quem, em nome dele, comprometo toda a mesa. O Grupo de Reflexão de Relações Internacionais é um coletivo que reúne acadêmicos, ativistas, fundações, como a que eu participo, a Maurício Grabois, que se identificam com os 13 anos da política externa altiva e ativa que se desenvolveu, foram desenvolvidos nos governos do presidente Lula e da presidente Dilma. Nos identificamos porque acreditamos que, para se desenvolver um projeto nacional, é necessário ter uma política externa autônoma. E, cada vez mais, e isso, acreditamos, é o motivo pelo qual, numa segunda-feira, temos um auditório repleto, a política externa, os temas da inserção internacional do Brasil no mundo, se relacionam com uma agenda nacional. E o Brasil conseguiu galvanizar, conseguiu atingir esse espaço na cena internacional, porque se produziram importantes transformações políticas, econômicas e sociais no interior do nosso país. Então, essa junção entre o externo e o interno é algo muito importante e que agrega e que reúne o grupo de reflexão de relações internacionais. Esse legado, que fez com que o Brasil alçasse um novo patamar, está sendo colocado em xeque por um golpe de um governo ilegítimo, antipopular e antinacional. Um governo que tem um chanceler que mais parece um secretário de Relações Internacionais do PSDB, de tão partidarizada e carregada, ideologicamente, são suas ações. Como bem disse, o novo embaixador do Brasil em Washington, o Brasil está trocando uma política externa altiva e ativa por uma política externa modesta. Para que o Brasil pensar grande? Para que o Brasil atuar em conjunto com os grandes players? Onde ele deve estar? Por que o Brasil não deve enfrentar os grandes temas internacionais? Não há muito mais o que dizer depois dessa pérola que o nosso representante, justamente em Washington, deixou dito. Acreditamos que é momento de refletir, mas é momento de agir. Há um golpe e curso. Foi dado um golpe. O cenário é muito difícil, mas é possível, num país como o Brasil, realmente as coisas... Existe uma pequena possibilidade de mudança. Então, para isso, estamos aqui, para refletir sobre os impactos que representam esse golpe na exceção internacional do Brasil e na nossa região, mas também para pensar formas de derrotá-lo, porque é possível. Muito obrigado. Agradeço ao Rubens Diniz e quero dizer rapidamente, em nome do Instituto Lula, primeiro lugar a registrar que estão aqui também diretores, colegas nossos, a Clara Antti e o Celso Marcondes. E o Celso teve decisiva participação na realização desse evento, junto com a sua equipe da Iniciativa África do Instituto Lula. Eu coordeno lá a Iniciativa América Latina, que também participou da organização. Quero dizer que o Instituto Lula, apesar de todos os ataques, e são muitos e cada vez mais violentos, está vivo. E quanto mais provocado, quanto mais atacado, mais tentará fazer para contribuir para a luta de transformação da sociedade brasileira. modestamente, dentro das suas possibilidades, mas se a intenção era tentar destruí-lo, não se conseguiu e não se conseguirá. Essa atividade, junto com os demais promotores, é uma contribuição e nós pretendemos realizar, com os mesmos parceiros e outros, debates também, sobre outros temas relevantes da vida brasileira contemporânea. o papel do Estado, política pública de educação, política pública de saúde, os direitos dos setores discriminados da sociedade, enfim, há muitos temas que seriam importantes em quaisquer circunstâncias. E hoje, com essa ofensiva retrógrada, não só política ou econômica, mas também no terreno dos costumes e dos valores, uma ofensiva obscurantista, de negação da liberdade individual, da diversidade, que faz a riqueza da nossa sociedade. Então, para nós também é uma honra estarmos aqui presentes e termos a presença do embaixador Celso Mourinho, que, aliás, é conselheiro do Instituto Lula. Com muita alegria para todos nós. Bem, eu quero, antes de passar, de fato, a palavra ao nosso conferencista, dizer que esse, como já disse a Ioli, essa conferência está sendo transmitida pela Fundação Perseu Abramo na internet e retransmitida por outras organizações de comunicação alternativa da... de comunicação alternativa da sociedade brasileira, Mídia Ninja, que tem feito um trabalho tão bonito nesse período, quero dizer também que nós temos lá na entrada contamos com dois estandes, um de comidas árabes do nosso amigo Sírio Talal, que é um refugiado, na verdade, e um estande de roupas africanas trazidas pela Fátima e pelo Pichu do Congo. São refugiados no Brasil que foram convidados pela, se não me engano, pela Gala, nossa colega do Iniciativa África. Hein? Deve ter um instante colívio para terminar. Ah, sem dúvida. Mas isso eu vou falar agora do andamento aqui dos trabalhos. Nós teremos na sequência a conferência, provavelmente dita, do embaixador, depois um debate com o público, um número X de perguntas e respostas, e depois uma sessão de autógrafos do livro Teheran, Ramalá e Doha, Memórias da Política Externa Ativa e Altiva, que é o mais recente lançamento do embaixador Celso Amorim. Quero também registrar que nós temos entre nós representantes de embaixadas e consulados do Canadá, da Alemanha, de Cuba, França, Angola, Peru e Egito. Agradeço a presença de todos esses diplomatas e do corpo consular aqui em São Paulo. E, obviamente, quero registrar também, que não tinha sido informado ainda, temos diversos conselheiros da Iniciativa África do Instituto Lula e conselheiras várias também, não tenho aqui a lista para mencionar um por um, e está conosco também o presidente do Instituto Lula, o Paulo Cares, presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, da CUT, e o nosso companheiro, presidente do Instituto Lula, Paulo Camoto. Como eu disse antes, vamos registrando, vou trair o meu próprio preceito aqui, registrando a presença do secretário de Direitos Humanos. era da Prefeitura de São Paulo, depois foi do governo da presidenta Dilma, Rogério, hein? Rogério Sotili. E estou aguardando a relação de outras, outros dirigentes de governo, e vou registrando ao longo do, me perdoem os que ainda não foram mencionados e acabarão sendo, em algum momento do nosso trabalho. A editora Boitempo vai lançar brevemente, eu não registrei a data exata, a Ivana Jenkins, diretora, me falou esse livro, Por que Gritamos Golpe? Depois a Ivana pode me dizer quando e onde o livro será lançado, para que eu possa, o subtítulo é Para Entender o Impeachment e a Crise Política no Brasil. O embaixador Celso Amorim, conhecido já de todos, não vou aqui ficar lendo o currículo, não é o caso, mas é importante destacar que, além de um diplomata que já desempenhou todos esses cargos que foram mencionados e outros, foi embaixador em Genebra, foi embaixador nas Nações Unidas, foi embaixador nos Estados Unidos também, em Londres, onde, inclusive, estudou na London School of Economics. Mas o embaixador Celso Amorim também é um homem de cultura, no sentido lato. Foi presidente da Embrafilme naquele que terá sido seguramente o melhor período de política pública de apoio e promoção do cinema brasileiro de todos os tempos. É um homem muito ligado às questões de... E cineasta também. Tem três filhos cineastas. Três filhos cineastas. Foi colaborador do Glauber Rocha. Se nós nos detivéssemos nisso aqui, iríamos longe. Recentemente, como eu disse, ele foi... Tem menos de um mês, foi indicado para ser diretor-geral? Não, presidente do conselho. O presidente do conselho da UNCTIDE, que é a Organização das Nações Unidas para... UNITIDE. UNITIDE. Organização das Nações Unidas para... Eu não sei exatamente, mas é para viabilização de acesso a medicamentos, sobretudo nos países mais pobres. O senhor está dizendo aqui que é fruto de uma iniciativa à UNITIDE, do presidente da França naquela ocasião, Jacques Dirac, e do próprio presidente Lula, e do presidente Lagos do Chile, salve. O presidente Lula e depois do presidente Lagos. E depois do presidente Lagos. Então, enfim, por todas essas razões, pela sua experiência, e por ter sido um dos principais artífices dessa política externa, tão importante para o Brasil, para a nossa região e para o mundo, que nós convidamos, então, e agradecemos mais uma vez o embaixador Celso Amorim. Para nós, e nós sabemos que ele tem feito muitas viagens internacionais, concedido muitas entrevistas em diversos países do mundo, queremos, de fato, agradecer. Não é um agradecimento retórico, que ele tenha se disposto a estar aqui conosco hoje, o que revela, mais uma vez, o seu compromisso, que não é apenas um compromisso político, é um compromisso de vida com a causa dos explorados, dos oprimidos, e de um mundo verdadeiramente fraterno. Então, muito obrigado ao embaixador, a quem eu passo a palavra com muita honra de todos nós. Bem, muito obrigado, Dulce, obrigado, Ioli, eu acho que não posso passar um por um, porque muitas pessoas, não posso deixar de mencionar a dona Sá, ter ganho o prêmio Camões, eu fui chefe também do Departamento Cultural do Itamaraty, sei qual é o significado que isso tem, e da valorização da nossa língua, porque é a língua e da literatura, que são parte integrante da formação da consciência do país. Mas eu queria dizer também que me dá enorme alegria e emoção ver um auditório como esse, repleto, para ouvir e discutir temas de política internacional, mas também porque esse auditório, além das figuras importantíssimas que já foram aqui mencionadas e essa que eu deixei de mencionar para não alongar demais, mas eu quero dizer o seguinte, diferentemente de outros grupos que talvez hoje estejam no poder, esse auditório tem a cara do povo brasileiro. Eu me alegro em ver jovens, trabalhadores, negros, mulheres, enfim, aquilo que é verdadeiramente o povo brasileiro. E é algo que gratifica ver esse povo brasileiro interessado numa discussão sobre política externa, sobre relações internacionais. E por que que as relações internacionais são tão importantes não só na sua prática, digamos, naquilo que ela traz de concreto, mas também no seu simbolismo? Eu, às vezes, até me espanto recentemente, porque eu acostumei, acompanhei algumas campanhas eleitorais, sobretudo a reeleição do presidente Lula, tive presidente em outros, e as pessoas sempre dizem, não, política externa não é um tema de debate, não interessa ao povo não dar voto. Mas, mas, ajuda a formar a percepção que o povo tem de si próprio. E é isso, por isso que se vê de uma maneira tão intensa a mídia brasileira, parte das elites brasileiras, intelectuais, escrevendo tanto e criticando tanto a política externa. Por que se fala tanto sobre a política externa se ela não dá voto? Por quê? Porque a percepção que um povo tem de si mesmo passa pela forma pela qual esse povo se relaciona com outros povos e com outros países. Eu acho que esse fato é fundamental para que se entenda por que tanto... Eu escrevi um artiguinho que foi aqui citado de maneira indireta sobre o cantinho pequeno que o Brasil, que a nova política externa parecia querer colocar o Brasil de volta num cantinho pequeno de onde nunca deveria ter saído na segunda dessa visão. E eu recebi críticas que, aliás, apenas mostraram que eu tinha que eu tinha que era importante de uma maneira tal que até me espantou. Gente, eu não estava falando da política de juros, eu não estava falando nem sequer das privatizações, eu estava falando de uma questão, digamos, de certa maneira ampla, conceitual, mas é uma questão que no plano do simbólico mostra o que que um povo quer ser. Se ele quer efetivamente se afirmar internacionalmente de maneira positiva na defesa dos seus interesses e ao mesmo tempo de uma maneira solidária ou se ele quer ficar passivamente buscando um cantinho pequeno para se esconder. O problema é que o Brasil é grande demais. O Brasil não consegue se esconder em nenhum cantinho. e essa importância do Brasil que eu pude ver ao longo da minha carreira diplomática e de outras funções que eu tive, como foi lembrado, acho que eu dou isso aqui logo no início, fui ministro também do presidente Tamar Franco, com muita honra, foi um momento importante também de transição e de afirma, porque eu sempre digo uma grande diferença, a grande diferença quando falam de impeachment, ah, mas já houve outro impeachment no Brasil, é que o impeachment do presidente Collor uniu o país. E o impeachment da presidenta Dilma está dividindo o país de uma maneira muito grave, de uma maneira que vai ter impacto na vida das pessoas, na vida dos cidadãos e na maneira como o Brasil se relaciona com outros povos, porque isso é percebido, isso é visto e isso é algo que vai nos afetar. Bem, enfim, mas por que que a política externa do presidente Lula pôde ser ativa e altiva? Eu acho que fundamentalmente o Brasil passou por vários momentos importantes, houve um momento da democratização, extremamente importante, digamos, eu botei o meu granzinho nisso quando fui presidente da Embrafilme, autorizando o financiamento num filme, isso ainda era governo militar, do filme para frente o Brasil, que tratava da tortura numa época em que ela já não era mais praticada, pelo menos de maneira sistemática, que o presidente Geisel tinha, mas foi um grãozinho colocado no processo de abertura. E vencemos essa etapa, depois veio o presidente Tamar Franco, teve muita tolerância, inteligência para conduzir esse processo, eu sei que ele foi polêmico, mas veio a estabilização econômica, que de fato foi importante, estava se perdendo, mas veio. E o mais importante, com a eleição do presidente Lula, não só o lado simbólico, não só ser o Lula quem ele é, o metalúrgico, o homem que mostrou que é possível, muito antes do presidente Obama, de certa maneira, o Lula mostrou com a sua eleição, sim, nós podemos, sim, um homem pobre brasileiro pode se tornar presidente da República, sim, o Brasil pode, isso tinha que se refletir também na política externa, não havia sentido do Brasil continuar atuando de uma maneira modesta, o Brasil tinha que atuar, porque o Brasil não é modesto, queira ou não queira, a gente pode ser até ser modesto, assim, na maneira de ser, no trato com as pessoas, e sempre fomos, aliás, o presidente Lula, ele tratava tão bem o presidente dos Estados Unidos como o pequeno país da América Central ou da África, tratava igualmente, nesse sentido, ser modesto, sim, quer dizer, não ter soberba, mas, ao mesmo tempo, ter consciência da importância que o país pode ter e da importância de defender seus interesses de maneira altiva e também a importância que pode ter nas relações internacionais como um todo. Então, essa autoconfiança que o governo do presidente Lula trouxe para o povo brasileiro, ela tinha que se refletir na política externa. Então, quando se fala que a política externa, eu falei até por uma questão de necessidade de improvisar alguma coisa, tinha que ser ativa e altiva, nós estávamos dizendo essencialmente duas coisas. Primeiro, que não havia razão para o Brasil ficar quietinho, num canto, só agir em certas horas, muito, quando algum interesse muito forte fosse prejudicado, muito evidente e nem havia razão para o Brasil se curvar diante de pressões externas. Quer dizer, não havia, o Brasil, como um país da dimensão que tem, não sozinho, mas junto com outros países, sobretudo aqui na América do Sul, o Brasil tinha que não apenas reagir à agenda internacional e reagir de maneira altiva, mas tinha que ser também um construtor da agenda internacional. Quer dizer, é muito importante que o Brasil tenha feito, durante o governo do presidente Lula, tenha passado a contribuir para a própria agenda internacional. Então, iniciativas, muitas que nós poderíamos mencionar aqui, eu acho que talvez ao longo dessa conversa eu mencione outras, mas o fortalecimento do Mercosul, a Unasul, a aproximação com a África, com todas as consequências que isso teve, a primeira cúpula entre a América do Sul e países árabes, o IBAS, Índia, Brasil e África do Sul, três grandes democracias, cada uma em um continente no mundo em desenvolvimento, que na realidade o IBAS, em grande medida do ponto de vista diplomático, acabou atraindo os BRICS, atraindo os outros dois para a formação dos BRICS, embora, digamos assim, o termo já tivesse sido criado por um analista do mercado financeiro, mas a criação efetiva em grande medida, eu não estou falando de uma coisa teórica, eu estou falando do fato de que eu fui procurado várias vezes por um ministro russo e os sul-africanos, sobretudo, eram procurados pelos ministros chineses e falaram, mas por que vocês não abrem aqui para nós participarmos? Enfim, o IBAS continua existindo como o IBAS, mas criou-se o BRICS, que é um fator importantíssimo na política mundial, não para criar, digamos, uma animosidade, não é as pessoas dizer, ah, vocês estão trocando os Estados Unidos pela China, não, não, não estão trocando uma dependência por outra, não nos interessa, o que nos interessa é você criar uma relação diversificada que facilita, inclusive, a defesa do seu próprio interesse e dessa defesa dos interesses daqueles países que se parecem conosco, seja culturalmente, seja em nível de desenvolvimento, enfim, a aproximação com a África, que, digamos, é um resgate, inclusive, da dívida que nós temos com os povos africanos, não, eu me recordo, Duz, não sei se você estava presente, acho que estava, uma das ocasiões mais emotivas da política externa, porque a política externa é uma coisa árida, não é? Em geral, são negociações em salas fechadas e tudo, mas um dos momentos mais emotivos foi quando o presidente Lula foi visitar a Ilha de Gorrer e o Gilberto Gil cantou aquela canção dele sobre a Ilha de Gorrer e eu fiquei muito impressionado porque aquilo é o lugar onde os escravos vinham para as Américas e vinham, as famílias eram separadas, cada um ia para um lado, etc. E a visão daquela cena, eu até brinquei com os jornalistas aqui presentes que me perdoem, mas era uma brincadeira com os jornalistas que cobriam lá o Itamaraty, a presidência, até os jornalistas ficaram emocionados. Um momento, assim, vivo da política externa brasileira e simbólico dessa aproximação com a África. E eu acho, e eu vejo isso, viu, dos quando a gente fala também e ouve outras coisas, as pessoas fazerem comparações absurdas. Dizem assim, não, mas a Alemanha, o Brasil tem mais embaixadas que a Alemanha na África, com um tom crítico. Gente, a Alemanha não tem 50% da sua população afrodescendente, não é? Então, é mais do que natural. O Brasil, talvez, junto com os Estados Unidos, teria que ser o país que teria mais embaixadas na África. Não diminuir. Nós não temos que fechar a embaixada, nós temos que abrir a embaixada. E essa história de fazer uma análise custo-benefício é uma brincadeira que não existe, porque você se relaciona, se houver um problema, houve ebola em três países africanos, houve outros episódios antes. Estou falando isso porque eu participei recentemente de uma comissão da ONU sobre esse tema. teve em Libéria, Serra Leoa e Guiné, Guiné-Conacri. Muito próximos, Guiné-Conacri, com fronteira com Guiné-Bissau. Eu me pergunto, se a bola chegasse a Guiné-Bissau, o Brasil não ia fazer nada? Ia fazer uma análise custo-benefício de fazer alguma coisa em Guiné-Bissau? Impossível. Então, você não pode ver a política internacional apenas por essa visão mesquinha do que você vai ganhar de maneira imediata. É claro que nós temos que pensar no nosso interesse comercial, econômico. Todos os países fazem isso, todos os estados fazem isso. Mas, sem perder de vista certos princípios, certas atitudes humanas que são absolutamente fundamentais. Se nós queremos... E, olha, eu digo com muita alegria que, uma vez, a Matilde, que era secretária para assuntos de igualdade racial, ela me disse, olha, ela me disse quando eu já... nem ela era ministra, eu era ministra da Defesa. Ela, numa conversa comigo, disse, você sabe que isso que vocês estão fazendo, a política que vocês fizeram, a política externa para a África, é muito importante também internamente, porque as pessoas entendem a importância, porque preconceito todo mundo diz que não tem. Mas, nas pequenas coisas do dia a dia, aliás, a característica do preconceito, em geral, não do racismo agressivo, etc., mas a característica do preconceito é não se reconhecer. ah, não tinha mulheres no ministério, eu não tinha reparado. Ah, não tinha negros no ministério, eu não tinha reparado. Preconceito é isso, você não repara que está fazendo as coisas. E a política africana chamava atenção também para as desigualdades que existem no Brasil e que nós temos que superar ainda. O presidente Lula ajudou muito a presidenta Dilma a avançar nesse campo, mas tem muito o que fazer. Então, por isso que eu volto a dizer, a política externa tem um reflexo interno muito forte, e é por isso que, digamos, a política externa desperta tanta atenção da parte, digamos assim, da grande mídia, para criticar, evidentemente, e para que volte essa imagem que corresponde a quem defende os interesses de que o país continue a ser dependente, porque não é uma coisa puramente cultural, não é uma coisa puramente ideológica, para dizer assim, é uma palavra que eles gostam de usar, é a defesa de interesses específicos. O país não é vira-lata só porque tem um complexo de vira-lata no sentido que o Nelson Rodrigues diz, é porque tem gente ganhando com o fato do país se ver como vira-lata. Então, superar isso para a política externa foi algo extremamente importante. Extremamente importante. Eu fico muito contente também de ter alguém aqui da Fundação Frederico Eber, porque uma das primeiras atitudes do governo do presidente Lula, que marcou, digamos assim, esse desassombro em relação da política externa, e desassombro é uma palavra que eu uso de propósito, que desassombro não ter medo da própria sombra. Não quer dizer que você não tem que ser cauteloso aqui ou ali ou prudente, mas é desassombrado, você não vai ficar com medo da própria sombra achando que cada coisa que você vai fazer vai ser um problema enorme. Não, você tem que lutar e será um problema enorme se você não fizer nada. Mas uma das primeiras atitudes foi condenar de maneira clara, inequívoca, o próprio presidente fez questão, o presidente Lula fez questão de falar, a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, porque Estados Unidos e Reino Unido principalmente, que teve consequências trágicas. Isso que nós estamos vendo hoje do Estado Islâmico, que é realmente uma coisa horrível, em grande medida é decorrência, não vou dizer que é o único fator, mas em grande medida é decorrência da destruição das estruturas de Estado no Oriente Médio, muito especialmente no Iraque, depois ocorreu algo parecido na Líbia também. Nós voltamos para quem aqui estudou ciência política, é um período pré-robesiano, digamos assim, que é a guerra de todos contra todos. Você quando olha o que está ocorrendo, além de outros componentes que naturalmente existem no Estado Islâmico, mas evidentemente há também uma falta de estrutura de Estado para enfrentar. O Estado Islâmico surgiu em um vácuo. Então, essas atitudes que o Brasil teve, juntamente com outros, nesse caso, a Alemanha e a França tiveram atitudes muito positivas também, o que já de pronto, nós não fizemos isso por nenhum oportunismo, mas de pronto criou uma afinidade que nos permitiu ir adiante. É um dos aspectos. A integração sul-americana, pela qual nós notamos, eu mencionei aqui rapidamente o Mercosul e eu estou procurando, digamos, não ser assim, muito enfadonho e relacionar com coisas recentes. Hoje, quando eu ouço falar de flexibilização no Mercosul, pergunto aos ingleses que votaram no Brexit e que estavam pensando em uma flexibilização da União Europeia, o que é que eles acham? Estão todos arrependidos. Claro que aqueles que são racistas contra a imigração, não, eles querem isso mesmo. Mas aqueles que estavam só na dúvida, dizendo, quem sabe a gente consegue flexibilizar um pouco, não existe isso. É como se eu chegar para a mulher, vou fazer uma imagem aqui que talvez o presidente não gostasse de fazer, vamos flexibilizar o nosso casamento? Eu acho que não tem isso, entende? Quer dizer, e é fundamental na política externa e na integração sul-americana as pessoas entenderem os fundamentos. Não se criou o Mercosul, eu acompanhei isso de certa forma desde o início, como diplomata de carreira, inicialmente, depois com o ministro Itamarri, obviamente com o presidente Lula, e depois com a presidenta Dilma, também na área de defesa, que é muito importante. O Mercosul não nasceu com o objetivo de dar ganhos comerciais a quem quer que seja. O Mercosul, da mesma forma que a União Europeia, o antigo mercado comum europeu, ele começou como parte da consolidação da paz e da democracia nessa parte da América do Sul. Nos acordos entre o presidente Sarney e o presidente Alfonsinho, depois da democratização, eles sentiam que tinham que eliminar qualquer veleidade de voltar a um governo autoritário e usar para isso pretextos de rivalidades falsas, forjadas ou sei lá o quê. Então, quando você perde, o que você quer criar na América do Sul, no Mercosul, não é apenas uma zona de livre comércio. O que nós queremos criar é uma identidade sul-americana, ou, se possível, até latino-americana e caribeia, mas uma identidade sul-americana que faça da nossa região uma zona de paz. É um grande privilégio. A paz é uma coisa assim, como ela, no caso do Brasil, afora o nosso envolvimento, que é um caso muito especial, na Segunda Guerra Mundial, o Brasil vive em paz há quase 150 anos, a gente não percebe, mas a paz é como a liberdade. Eu lembro quando eu saí da Embrafilme, justamente, e dizia assim, a liberdade é como o arco, você só percebe que ela é importante enquanto falta, e a paz também. Então, o que nós queremos aqui é consolidar na nossa região um relacionamento pacífico, um relacionamento de cooperação. E isso envolve, muitas vezes, ter uma capacidade de compreensão dos países, inclusive dos países que têm dificuldades, países mais fracos. Fomos muito criticados por aquelas atitudes que tomamos em relação à Bolívia e ao Paraguai, muito criticados pela oposição e pela mídia, mas, na realidade, o Brasil estava trabalhando para o seu interesse de longo prazo e, ao mesmo tempo, ajudando os outros países. Sem nenhuma... Toda essa ideia de ideologização, claro, há uma simpatia maior por esses ou aqueles presidentes. Mas o presidente Lula teve uma relação muito próxima com o presidente Uribe, não para apoiá-lo, mas para facilitar o diálogo. Quantas vezes nós... Eu digo nós, porque eu acompanhava frequentemente, com o professor Marco Aurélio também, muitas vezes, e em alguns casos o Duz também, mas o Duz estava aqui mais ocupado com a sociedade civil, muito bem, aliás, ocupado. mas quantas vezes nós íamos, tivemos na Colômbia e tivemos na Venezuela ou tivemos no Equador para ajudar a consolidar um ambiente de cooperação. Porque paz e cooperação são duas coisas indissociáveis. Se você ficar longe do seu vizinho, qualquer coisinha pode, de repente, virar uma razão de conflito. Agora, você tem que ter uma visão conjunta dos seus interesses. Por isso, a integração da América do Sul é preciso que se veja a integração sob esse aspecto. E o Mercosul, em grande medida, e em outra medida também, a UNASUL, fez coisas muito avançadas. Quando as pessoas falam, por exemplo, da Aliança do Pacífico, com todo respeito, cada um faz lá o que acha melhor, mas existe liberdade ao movimento das pessoas, como existe no Mercosul? Ou mesmo no UNASUL? Não creio. Existem acordos previdenciários, acordos sociais, acordos em direitos humanos, como temos no Mercosul, e não na UNASUL? Tenho minhas dúvidas. Quer dizer, é uma aliança comercial. Muito bem, façam a sua aliança comercial. Podemos participar dela ou não? Vamos ver. Agora, não vamos destruir, com essa falsa palavra de flexibilização, é um engano, aquilo que nós construímos. E como o Reino Unido agora, país pelo qual eu tenho grande estima, morei lá, tenho uma filha que nasceu lá, que você conhece, a gente ainda conhece, e eu tenho grande estima, é um país que tem grandes pensadores, eu, aliás, estudei lá, como você disse, tive um grande supervisor, que é o Ralph Milliman, mas que sofre um pouco desse problema da insularidade, digamos assim, e que tomou uma atitude da qual agora muitos se arrependem, porque eles acham que era possível ter assim uma União Europeia à la carte, você escolher num menu, e a mesma coisa as pessoas que falam em flexibilizar o Mercosul, o que elas pensam em fazer. Então, América do Sul, isso, África eu já mencionei, e agora, tudo isso que eu digo, e que eu tenho falado, tem essa dimensão cultural, política mais ampla, mas tem também uma dimensão econômica, comercial, o nosso comércio na região aumentou enormemente, enquanto o comércio mundial aumentou, acho que cinco vezes desde que o Mercosul foi criado, o comércio entre a Mercosul cresceu doze vezes, então dizer que o Mercosul é um fracasso, não, é um momento difícil, tá, a União Europeia também está no momento difícil, você vai dizer que a União Europeia é um fracasso, claro que não, e no objetivo maior dela, que é evitar conflitos, ela tem sido bem sucedida, tem sido bem sucedida. Então, eu acho que essa visão é uma visão que não nos serve, essa visão comercialista de curto prazo. Claro, vamos defender o nosso interesse, defendemos com muito vigor, e a Alca, só para retomar um outro tema, ela não passou, porque nós defendemos o nosso interesse profundamente, nós negociamos, mas quando nós chegamos a um ponto em que os temas que nos mais, as exigências, as demandas que mais nos afetavam, ficou claro que elas eram impossíveis, os próprios americanos, para falar a verdade, se desinteressaram. Então, na realidade, foi um processo desse tipo. Entre esses temas, e eu falo isso que está muito em voga agora falar dos novos acordos comerciais. Ah, o Brasil está se isolando do mundo. Primeiro, é uma brincadeira dizer que o Brasil está se isolando do mundo, porque o Brasil e os BRICS, os BRICS representam o quê? O quê? Os 30% da população mundial, talvez até mais, não sei, China e Índia, Brasil e Rússia, a África, que são um pouco menores, é uma parçala enorme. Como é que você pode dizer, isso faz até outra, brincando aqui com os ingleses, uma época que se dizia que os britânicos diziam que hoje tem neblina no canal da Mancha, o continente está isolado. Então, quer dizer, como é que você pode isolar os BRICS? Não tem como isolar os BRICS, então não é o Brasil que está tomando essa atitude, não é que a gente, não é que não há um preconceito contra. Quando eu ouço também dizer, entrando no capítulo da ideologia, que o Brasil fez uma opção ideológica pelo OMC, gente, uma opção ideológica pelo OMC, a OMC é sucessora do GATT, criada pelos americanos depois da guerra, e transformada em um OMC principalmente por interesse da Europa e dos Estados Unidos, que o Brasil também participou e até acho importante que tenha feito isso, porque ajudou, que ganhamos algumas questões importantes lá, como algodão e açúcar, etc. Mas dizer que a opção pelo OMC é ideológica, é para rir, é para rir, porque na realidade, nós quando fizemos, eu estou dizendo isso, porque frequentemente aparece, ah, por que não fez acordos bilaterais? Então, o OMC era o único lugar onde nós podíamos negociar as coisas que mais nos interessavam, que eram subsídios agrícolas e outros aspectos que eram de interesse do Brasil. Mas, enfim, o que eu quero salientar com tudo isso é que o Brasil passou a ser muito respeitado e passou a ser chamado para participar de grandes eventos internacionais que antes não havia participado. Por exemplo, o Brasil foi convidado para a conferência, graças às visitas do presidente Lula que eu fiz na sequência inúmeras aos países árabes, mas também a Israel. Eu acho que nós nunca tivemos. O pessoal falava, uma vez publicaram uma foto minha do lado do Amedinejado, como se nós fôssemos os grandes inimigos de Israel. Naquela mesma época, o primeiro-ministro, Netanyahu, havia nos pedido para ajudar numa intermediação com a Síria. Um grande inimigo de Israel fazendo uma intermediação com a Síria. Eu fui cinco vezes a Israel, o presidente Lula fez a primeira visita de um presidente brasileiro a Israel. Agora, não podemos deixar de defender o direito do povo palestino. Isso não há como deixar de defender. E não há como deixar de reconhecer que o maior problema e o problema que impediu, inclusive, que o processo que foi lançado em Anápolis não prosperasse, são os assentamentos em território palestino. Esse é o maior problema. Não quer dizer que não haja outros problemas, não quer dizer que não tenha que abrir também diálogo das duas partes. Mas, enfim, essa propensão nossa, a propensão do presidente Lula ao diálogo, as pessoas até brincavam, eu ouvi isso de vários chefes de Estado, ministros, dizendo assim, o presidente Lula é o único que consegue ser amigo do Buxo e amigo do Chaves. Eu não sei ser amigo do Buxo, mas ele se dava bem, falava bem, pragmaticamente. E eu vi aqui, eu que sou seguramente o mais velho aqui dessa mesa, eu me lembro, eu era menino ainda, mas me lembro da campanha assim, menino que o petróleo é nosso, quando é que eu podia imaginar um presidente norte-americano visitar uma refinaria da Petrobras e botar o capacete da Petrobras na cabeça, por causa do etanol, estava interessado no etanol, claro, cada um tem certeza. Então, isso é uma, são demonstrações de que o nosso relacionamento com os Estados Unidos e com a Europa só fez melhorar, só fez se fortalecer. O Brasil, o Brasil, por convite europeu, criou, criou junto com a União Europeia uma parceria estratégica e os Estados Unidos tiveram um diálogo, deram um nome lá, diálogo global com o Brasil para poder tratar de temas em vários lugares, temas tipo o Oriente Médio, etc. Então, tudo isso demonstra que é muito importante o Brasil não se ausentar. Primeiro, a gente tem que voltar a ter um papel importante na integração sul-americana e, evidentemente, não vai ser flexibilizando o Mercosul que se vai conseguir isso. Evidentemente, que o momento é muito difícil, porque o papel que o Brasil desempenhou tinha muito a ver com o que representava aqui o governo do presidente Lula, depois da presidenta Dilma. Infelizmente, nós não temos essa mesma configuração hoje, isso não vai ser possível. Mas, de qualquer forma, não se pode abandonar o Mercosul, não se pode abandonar, eu não ouvi falar nem uma vez, por exemplo, no Conselho de Defesa Sul-Americano, nas novas, nesses dois meses. O Conselho de Defesa Sul-Americano é extremamente importante para a criação de confiança, para evitar que você veja o seu vizinho como inimigo, porque, às vezes, acontecem coisas, fronteira é fronteira, você está perseguindo um bandido ou outro está perseguindo um bandido e, sem querer, pode até entrar no território. Então, você tem que ter um entendimento pleno. Nós, quando fizemos aquelas operações de fronteira que faziam parte do programa da Presidenta Dilma, Operações Ágata, nós falávamos sempre, convidávamos paraguaios, bolivianos, uruguaios, argentinos, quem fosse, venezuelanos, colombianos, a virem para o Brasil para observar, para não ter dúvidas sobre isso. Então, é uma coisa da maior importância, desenvolver uma base de indústria de defesa, não só brasileira, mas também sul-americana, que impulsiona novas tecnologias, etc. Mas, enfim, eu queria dizer que, na realidade, além dessa prioridade, digamos assim, muito grande, que é ter uma, a integração, fortalecer a integração e ter essa relação diversificada com os BRICS, com a União Europeia, com a África, com os países árabes, e que, no caso dos países africanos, nós temos muito o que dar, temos muito o que oferecer, e é muito importante que a gente faça isso. Eu cito sempre, já citei várias vezes, vocês terão várias vezes ouvido, inclusive os que foram na minha palestra sobre o dia da África no ano passado, eu conheci um professor africano de Harvard que dizia uma frase muito boa, para cada problema africano existe uma solução brasileira. Ele estava se referindo mais à agricultura, mas é verdade, e é uma satisfação muito grande você ver que pode contribuir. Nós ajudamos, por exemplo, os quatro países mais pobres produtores de algodão, a desenvolver variedades que permitiam a eles exportar mais e enfrentar os subsídios dos grandes, dos países mais ricos, sobretudo, nesse caso, dos Estados Unidos. Quando começamos a fazer lá a fábrica de medicamentos antirretrovirais em Moçambique, isso também é um fato de solidariedade, é uma solidariedade ativa, não retórica, e que rende frutos também a longo prazo. Quer dizer, eu sempre costumava dizer, quero repetir, isso faz parte da política externativa e altiva, a generosidade é a sua capacidade de ver o seu interesse a longo prazo e não mesquinhamente a curto prazo um ganho aqui que você baixou mais uma tarifazinha ali, etc. Então, eu acho que essas coisas são muito importantes e, obviamente, nunca tiveram reconhecimento, tiveram muito pouco reconhecimento na mídia, na elite brasileira e essa frase que foi citada de que nós queríamos ter uma política externa modesta, eu não tinha ouvido, é abismante, na verdade, então apenas confirma aquilo que eu fiz no meu artigo, dizer que o país, a elite podia ficar tranquila, sossegada, que o Brasil ia voltar para o cantinho pequeno de onde não devia ter saído, porque é isso que ela quer e daí é que eles, digamos assim, tiram os seus benefícios, porque eles são intermediários dessa dependência. Eu preciso entender bem como é que essas coisas se passam. Hoje em dia, ninguém mais vai fazer uma ocupação militar, muito raramente, ocupação militar de um outro país ou mesmo, digamos, economicamente, aquilo é disfarçado através de interesses locais, associações, etc. Então, essas pessoas têm um interesse, um interesse forte em manter a dependência e esse interesse de manter a dependência é que querem que o país não se projete no mundo, não tenha uma política externa à altura das suas capacidades e assuma compromissos também de acordo com a sua história, a sua cultura, a sua etnia, etc. Enfim, eu, talvez, para terminar isso, eu estou muito preocupado com os rumos que o Brasil está tomando, eu não quero fazer julgamentos pessoais, eu não gosto de fazer julgamentos pessoais, embora não haja como, às vezes, deixar de fazer, mas eu fico muito preocupado que, quando eu ouço falar que, eu não sei qual era o número exato, mas, enfim, hoje, um dos jornais dizendo que o Brasil pretendia obter não sei quantos bilhões através de privatizações. Eu acho que, talvez, o risco maior que a gente corra, mais que as opiniões desse ou daquele ministro, é esse problema estrutural, porque o país está passando por uma crise econômica, não há dúvida. Ele, até agora, não vi propriamente as medidas de ajuste fiscal, porque, provavelmente, está aguardando para depois ficar confirmado, se ficar confirmado, não sei. Mas o fato é que vai precisar mostrar resultados. E a maneira de, uma das maneiras de mostrar resultado rápido é você abrindo para a entrada de capital estrangeiro, fácil, não só contra o capital estrangeiro, mas, em tudo, você tem que fazer uma coisa negociada, pausada, consciente, firme, altiva. Essa abertura total, naturalmente, vai trazer capitais, vai, talvez, dar um certo alívio do ponto de vista da economia brasileira, mas, no longo prazo, será desastroso, porque isso vai diminuir a capacidade de atuação do Brasil no plano internacional e vai diminuir a nossa capacidade de decidir políticas internas brasileiras. Um dos grandes problemas com os acordos tipo Alca e, agora, mais ainda, esses novos acordos de última geração, chamado TPP, que é a sigla em inglês, da parceria transpacífica, é que eles invadem questões que, na realidade, não são questões comerciais, são questões que têm a ver com o meio ambiente, com a produção de medicamentos, com a saúde, com a educação, são questões que têm a ver com a regulação da vida dentro do país. E você não pode trocar isso por uma tarifazinha melhor nesse ou naquele produto. Não vejo que isso faça. Pode ser que alguém se beneficie com isso, mas o país não. Então, essa consciência de que você está lutando não por esse ou aquele interesse, mas pelo conjunto do país. E um país que você quer mais justo, com melhor distribuição de renda, é essa consciência que nos levou a ter, que levou o presidente Lula a ter essa política altiva e ativa. E, ao ser altiva e ativa, ela, ao contrário do que dizem aqui, ela atraiu o interesse até dos países ricos para uma associação de uma outra natureza. Bem, essas são, assim, as palavras que eu queria dizer para não tomar muito tempo, porque eu posso ficar aqui contando sem parar, não vale a pena. Eu acho que o mundo está passando por grandes transformações. Essa saída do Reino Unido da União Europeia é algo desestabilizante, não sei bem qual será o resultado final, essa nova onda de uma direita populista muito perigosa na Europa, que esteve por trás, em grande parte também, não todas as pessoas, naturalmente, mas de grande parte, pelo menos, da propaganda em favor do Brexit e que está presente também em outros países europeus. A questão do terrorismo, que é indissociável de outras questões, nada justifica o terrorismo, na minha opinião, vamos deixar isso claro. Nada justifica o terrorismo e ele tem que ser combatido. Mas não pode também esquecer que você tem populações muçulmanas discriminadas na Europa e você tem essa questão eterna da Palestina e a tolerância com a questão que faz com que os muçulmanos achem que realmente é a si mesmo, eles estão maltratados e acabam um ou outro sendo indotrinado de maneira negativa a fazer coisas que não devem. Mas vamos também dizer, não existe só fundamentalismo muçulmano, não existe fundamentalismo em muita gente. e uma das razões que levou ao ataque ao Iraque, claro que o principal foi o petróleo, mas havia também uma dosezinha de fundamentalismo religioso naquela ação. Então, fundamentalismo não é privilégio de nenhuma religião. Então, nós temos que ver isso com muita clareza e entender essas questões dentro do contexto que elas têm. O Brasil não pode se ausentar delas. Eu dizia, até no tempo que ainda era meio arriscado, dizer o seguinte, a gente não pode dizer para os alunos quando eu dava aula, nós não podemos deixar de nos interessar pela política porque a política vai se interessar pela gente, a gente queira ou não queira. E isso é verdade na política internacional. Então, você pode querer, você pode não querer ir aos problemas, mas os problemas vêm a você. Então, é muito melhor que você esteja capacitado a tratar deles, lutando para obter fora elementos que permitam você construir uma sociedade mais justa e projetando esse sentido de justiça e de solidariedade, como disse o Chico Buarque uma vez, quer dizer, você é capaz de fazer, eu gosto da política externa, se eu me permito citá-lo, se ele me permite citá-lo, porque ela fala, ela não fala, ela fala grosso com os Estados Unidos e fala fino com a Bolívia. Nós não falamos fino com a Bolívia, a rigor, não, mas falamos com compreensão. E as pessoas nunca entenderam que a gente conseguiu uma coisa que é difícil. Como nós vimos crises na Europa de fornecimento, nunca faltou uma molécula de gás para o Brasil numa época de demanda muito forte. E tudo isso num clima de razoável harmonia, fortalecendo a integração sul-americana, nos aproximando da África, nos aproximando dos países árabes, criando IVAs, criando BRICS e sem perder o bom relacionamento com países mais ricos. Claro que muita gente não gosta, muita gente em vários lugares, eu tenho certeza que quando houve aquela capa famosa do economy, ficou incomodado. Não só lá, mas aqui também, porque aquilo não interessa. Então, é mais ou menos isso que eu queria fazer a observação. Eu costumava dizer, me lembro na época da política externa independente, Santiago Dantas, conterrâneo aqui do nosso DUS, conterrâneo, Minas, não é? política externa independente, a rigor é um pleonasmo, porque toda política externa tem que ser independente, mas às vezes o pleonasmo é necessário. Num país como o Brasil, que fica muito tempo querendo dizer eu não posso, eu não quero, o Brasil não pode, o Brasil não deve, é preciso dizer sim que a política externa tem que ser ativa e altiva. porque se ela não for ativa e altiva, ela não é política externa. Muito obrigado. Eu tenho certeza que estou falando em nome de todas as pessoas presentes, ao agradecer essa belíssima conferência, e vivaz, e dinâmica, nada acadêmica, mas com todos os rigores do bom trabalho acadêmico, do embaixador Celso Amorim. Agora nós passaremos a fase das perguntas e respostas, do debate. Eu daqui, por causa das luzes, não estou enxergando onde é que ficou o microfone. Não sei se a gala e assim. Aqui. É esse que está aqui no púlpito? Ah, é? Muito bem. Então é o microfone aqui do palco, as pessoas que quiserem fazer perguntas e colocações ao embaixador Celso Amorim, por favor, se organizem um pouco ali, numa pequena fila ali à direita. Enquanto isso, eu vou registrar aqui algumas, pedindo sempre desculpas, porque a gente esquece de falar de nomes. já mencionei o Rogério Sotili, secretário de Direitos Humanos do governo federal legítimo, não do governo ilegítimo, evidentemente, a ex-ministra Márcia Lopes, que é ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o professor Luiz Felipe Alencastro, que é professor da Sorbonne e da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e é conselheiro do Instituto Lula, da Iniciativa África, o Marcos Lopes, que é assessor de cooperação humanitária da FAO, das Nações Unidas, o Flávio Jorge, que é, e o Rafael Pinto, que são diretor da Direção da Confederação Nacional de Entidades Negras, a CONEM, a Mônica Valente, que é secretária de Relações Internacionais do PT, o ex-ministro Paulo Vanucchi, dos Direitos Humanos do governo Lula, que é também diretor do Instituto Lula, o presidente do Instituto Lula, Paulo Camoto, que eu já mencionei, o vereador Jamil Murad, do PCdoB, da cidade de São Paulo, o ex-deputado federal Devani Ribeiro, e certamente tem várias outras personalidades aqui que a gente pode ir mencionando. Não sei se nós já temos... Por favor, então podem subir, se dirigir aqui ao microfone? Pode já ficar alguns mais próximos ali, para não... Como nós estamos gravando e transmitindo ao vivo pela internet, eu solicito que se apresente, por favor. Pois não, é Cid Barbosa Lima, boa noite a todas as pessoas presentes. e eu primeiramente não vou dizer fora Temer, não, porque todo mundo já falou, né? Agora, primeiramente, eu queria dizer uma coisa, quando eu vi o Frei Chico aqui, eu lembrei que o Brasil Republicano teve dois estadistas, com todos os defeitos, o primeiro foi Getúlio Vargas, sem dúvida, e o segundo foi o Luiz Inácio Lula da Silva. E eu falo isso porque quando eu vejo o seu livro aqui, Terã, Ramalá, e Doa, eu me lembro das relações que o Brasil teve externamente. E foi num momento muito difícil, se não me falha a memória, os Estados Unidos tinham feito um cerco econômico ao Irã, o Brasil teve altivez, teve independência, e de romper, de alguma forma, isso. e de lá trouxe para nós uma tecnologia de extração de petróleo do alto mar. Mercê também da capacidade dos nossos técnicos, nós conseguimos descobrir o petróleo do pré-sal, essa independência que está aí esperando que o povo brasileiro dela se apropie. eu pergunto, teve consequências com os Estados Unidos, essa relação comercial com o Irã? Obrigado. muito obrigado. Eu pediria que todos fossem, tanto quanto possível, sintéticos, como foi o nosso primeiro. A ideia é que a gente faça umas cinco perguntas, que aí o embaixador responde em conjunto. Pode ser? Pode ser? gostaria de fazer duas perguntas. A primeira é se o senhor enxerga um... Meu nome é Gabriel. Se o senhor enxerga um braço internacional nas ações que hoje encaminham esse golpe, se forças internacionais estão agindo ativamente no curso dessas ações. E a segunda é se o Brasil trabalha de maneira ingênua em relação aos atores internacionais nas questões de escutas telefônicas, de proteção da tecnologia, das nossas tecnologias, tanto na questão do petróleo como em outras. Ou se não, se a gente tem uma postura menos paranoica, que também atrai menos problemas nesse sentido. Obrigado. Por favor. Próxima para a gente ir. Ou a próxima, colega. Boa noite. Meu nome é Bruna Tamir, sou estudante de gestão de políticas públicas e eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre a política de defesa na América do Sul através da Unasul e do Atlântico Sul. O senhor já falou um pouco sobre como ela deveria ser, mas eu gostaria de saber como o senhor enxerga isso tendo em vista o ministério do José Serra. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é se seria muito idealista a formação de uma Nações Unidas dos países em desenvolvimento do Atlântico Sul, do Hemisfério Sul, com cerca de 70 ou 100 membros da América Latina, da África e de alguns países da Ásia, para que esses países se sentissem mais representados do que na lógica das Nações Unidas atuais. Essa é a minha pergunta. Muito obrigado. Por favor, a próxima. Boa noite. Eu sou a Eleonora. Eu queria perguntar sobre a sua visão sobre o interesse ou se há alguma ação norte-americana no atual momento do impeachment da presidente Dilma, se há algum interesse, alguma atuação americana nesse contexto e o que muda na América do Sul e para o Brasil com a definição das bases norte-americanas na Argentina, na Patagônia e na tribo se fronteira. O que é que isso muda e se a alegação de que há uma relação de tudo isso com o pré-sal é verdadeira ou não. Antes que venha o próximo, é só registrar a presença e agradecer do Gustavo Vidigal, que é a secretária adjunto de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. Por favor. Boa noite. Meu nome é Reinaldo e eu me lembro de ter acompanhado pela TV logo após o golpe no Paraguai institucional, o senhor dando uma entrevista dizendo que o modelo novo de golpe na América Latina era o modelo institucional com base no judiciário. Isso foi logo em 2012 e eu gostaria de saber se faltou ao Brasil alguma política institucional mais forte para prevenir que esse tipo de golpe acontecesse aqui. Obrigado. Obrigado. Agora ouviremos mais uma pessoa. Depois eu passo a palavra ao embaixador e, na sequência, voltaremos. Meu nome é Aline, eu sou estudante de Relações Internacionais e eu queria saber, eu li um texto do senhor sobre a rodada Doha e, como o GAT foi a mudança da UMC com o sucesso da rodada do Uruguai, se o senhor acha que é possível que seja finalizada essa rodada sendo que os Estados Unidos e a Europa com subsídios agrícolas que eles não arredam o pé disso e alguns críticos colocam que o Brasil e alguns países só conseguem ser competitivos porque eles usam de trabalho que pagam pouquíssimo quase aí subescravo e se a gente consegue mudar essa opinião e ter uma participação mais ativa no setor agrícola. E uma amiga minha pediu para perguntar sobre Israel se nossa participação com a comunicação com Israel como fica nosso posicionamento em relação à Palestina com as nossas relações se mantendo da forma que estão ou mudando de forma que nós possamos passar um apoio maior a ela. muito obrigado antes de passar ao embaixador dizer que já tem uma além das cinco que falaram tem outras duas rodadas ali então nós vamos concluir as intervenções com aqueles que já estão posicionados ali passar para o embaixador Celso. Bem, eu falo muito e procuro escutar muito também mas eu tenho um pequeno problema auditivo então se por acaso eu não responder exatamente a tudo que vocês perguntaram vocês vão me desculpar e eu vou tentar responder na aquilo que eu percebi. Bom, com relação ao Irã eu não entendi bem se a pergunta se referia ao período específico em que nós decosciamos a declaração de Teherã ou a outras atividades anteriores. Eu acho que a declaração de Teherã que foi negociada pelo Brasil e pela Turquia era algo muito importante e tanto assim que depois digamos os próprios Estados Unidos seguiram o mesmo caminho evidentemente que o acordo não é igual ao que eles fizeram mas é o acordo tem outros elementos mas não é necessariamente um acordo mais exigente ele é um acordo mais amplo então o Irã também obteve mais concessões então eu diria isso eu acho que nas relações Brasil-Estados Unidos eu não sei e aí eu entro em uma outra pergunta que já foi feita também sobre braço internacional eu não sei é uma coisa muito complexa eu não sei se você pode dizer que houve uma ação conspiratória ou coordenada não sei isso eu acho que é difícil não tenho evidências que possam provar eu me lembro sempre da frase do Milor Fernandes e fico tentado a repeti-la mas eu também não quero que o Milor Fernandes na época da ditadura militar dizia o fato de eu ser paranoico não quer dizer que eu não esteja sendo perseguido então o fato de eu não crer em teorias conspiratórias não quer dizer que algumas delas não possam ser verdadeiras mas enfim eu não posso não tenho nenhum fato que comprove isso agora eu acho que há interesses específicos você quando vê essa coisa a atitude que nós tomamos em relação ao pré-sal foi lembrado aqui a digamos o desassombro brasileiro que deve ter incomodado muita gente fora e dentro do Brasil então esses interesses se mobilizaram agora eu não sei se foi uma política não creio para falar a verdade muito diferente de 64 nesse sentido de que foi uma política que o presidente aprovou havia comunicações constantes com o embaixador americano para que houvesse um golpe eu acho que eu não vi nenhuma evidência disso não sei pode ser que daqui a 30 anos quando liberarem os documentos apareça não sei mas não vejo evidência agora certamente havia interesses externos e internos em que esse projeto que não é uma questão só da presidenta Dilma ou de Aude ou de Biodicê é um projeto de país com os quais eles não concordam era uma maneira de tudo que aconteceu tem relação com isso agora muito difícil dar uma resposta categórica a moça que veio ali em terceiro lugar esse eu entendi perguntou um pouco sobre a área de defesa na América do Sul também e nossa aproximação com a África eu não sei se eu posso dar uma resposta exata porque acho que a pergunta foi muito genérica eu já disse antes que o conselho de defesa sul-americano é muito importante pela maneira por várias razões e eu costumava dizer assim digamos com um pouco de um vocabulário que o pessoal de defesa entende bem dizer olha nós temos que criar aqui na nossa região e com a África também um cinturão de boa vontade é a melhor forma de nós estarmos garantidos e que não vamos ter problema e também ao mesmo tempo não sei se uma outra pergunta incluiu esse aspecto ao mesmo tempo sermos capazes de defender os nossos recursos naturais é algo muito importante o presidente Chaves compreendeu isso eu fiz um discurso na Argentina sobre esse tema o presidente Chaves ficava lá prestando atenção em tudo eu recebi o telefone dele próprio dizendo ah Celso por que você não vem aqui fazer uma palestra para dizer a mesma coisa eu falei fui tudo bem eu acho que é muito importante que os países sul-americanos que tem digamos uma enorme riqueza de recursos naturais biodiversidade energia petróleo a própria água a água doce que é um recurso fantástico embora falte às vezes mas enfim de qualquer maneira é um recurso que nós dispomos e que vão ser os recursos que você outro dia ele estava lendo um discurso do Putin para os embaixadores russos em que ele retomando um tema que já tinha sido objeto de muitos estudos ele frisa que a disputa por recursos por recursos naturais tenderá a crescer cada vez mais e se tornar mais mais ríspida e então quer dizer isso é a meu ver uma das razões que justifica você ter forças armadas bem equipadas e possível agir junto com a América do Sul defender o país e defender a nossa região agora como chegaremos a isso e é uma coisa muito importante as pessoas você pensar que a América do Sul constitui efetivamente uma região que tem uma integridade não só de ponto de vista de situação em grande medida cultural mas também geográfica e é muito importante que nós sejamos capazes de defender essa região e a primeira vez na história como costumava dizer o presidente Lula mas é de fato a primeira vez que há um organismo sul-americano como o UNASUR e muito mais ainda um conselho de defesa sul-americano algo que não existia então essas coisas todas para voltar a quem fez outra pergunta foram incomodando acho eu realmente bem as bases bom eu não tenho documentação fatual eu li artigos sobre a existência das bases norte-americanas na Argentina eu não tenho evidência fatual eu presumo que mesmo que seja se for verdade isso realmente é algo que tem que ser visto com muito cuidado basta ver que o ponto talvez de maior discórdia durante o processo assim inicial do UNASUR foi justamente o anúncio de bases norte-americanas na Colômbia volto a dizer eu não tenho nenhuma evidência então eu não tenho como comentar isso como um fato que de fato que está acontecendo mas sem dúvida seria muito preocupante se acontecesse mesmo que sejam bases ditas só de apoio logístico o apoio logístico acaba levando os países a se envolverem em outras situações quer dizer na realidade o nordeste brasileiro por exemplo na segunda guerra mundial era apoio logístico e é uma coisa obviamente muito importante que também pesou na nossa decisão de participar inclusive com tropas na segunda guerra então é sim uma coisa preocupante e pode ter a ver com o pré-sal e com outros recursos naturais também não é o único ou até outras coisas eu não sei não posso dizer porque eu não tenho a informação concreta na época das bases na Colômbia nós tivemos várias informações e documentos publicados pelo próprio Pentágono que foram muito preocupantes e a Colômbia acabou não fazendo o acordo mas teve uma cooperação que já tinha com os Estados Unidos mas não fez uma base para aviões com alcance muito grande etc bem os acontecimentos do Paraguai para falar a verdade não me lembro dessa entrevista porque eu era já ministro da defesa e eu como ministro da defesa falava pouquíssimo então eu não me lembro mas se é ou não modelo não sei evidentemente tem semelhanças tem também diferenças eu acho que nós entraríamos numa numa discussão muito não estou preparado para fazer no momento não posso dizer que isso seja um padrão que vai ocorrer sempre eu quando me pergunto essa questão e tal para falar da situação atual e do impeachment hoje mesmo falei isso na televisão eu disse assim olha o que aconteceu no Brasil foi uma mudança semelhante a que aconteceu na Argentina da Cristina para o Macron com a única diferença que não teve uma eleição então quer dizer você muda de um projeto para outro muito diferente sem que o povo se manifeste eu acho que isso é o mais importante digamos na caracterização na minha opinião da falta de legitimidade de um governo quer dizer ele não poder não estar emanando do povo num sentido pleno então com relação a rodada de dor é um assunto que eu empenhei profundamente o presidente Lula tinha uma compreensão muito grande da importância do multilateralismo para o Brasil de você negociar isso num plano onde você tenha você não tem uma dependência de uma superpotência que é hegemônica em que você joga com muitos interesses eu não sei se vai terminar eu tenho acho difícil eu acho olha eu acho que o presidente Obama fez até coisas positivas em relação a Cuba em relação ao Irã eu não guardo nenhum ressentimento de ele não ter aceito o nosso plano e depois ter feito algo parecido acho positivo agora eu acho que em relação a negociações comerciais os Estados Unidos se concentraram em alguns acordos entre eles o TPP que é esse da parceria transpacífica que entre outros objetivos e o objetivo geopolítico de isolar a China dos seus isolar a China impossível mas afastar a China dos países mais seus países vizinhos como é que você faz um acordo transpacífico que você deixa de fora o maior país da costa do Pacífico que é a China é algo curioso então esse objetivo acho eu misturado político com econômico e a volta da busca de acordos bilaterais ou plurilaterais é de fato algo que não é um bom presságio para uma finalização da rodada de dor nós temos um brasileiro lá tivemos alguns avanços inclusive os subsídios a exportação parece que vão ser eliminados mas os subsídios internos que causam grande prejuízo eu não vejo no horizonte próximo a uma possibilidade mas apesar disso eu acho que o Brasil tem que continuar insistindo não é botar todas as fichas como a nossa mídia disse o Brasil não pôs todas as fichas o Brasil pôs todas as fichas porque não era só o Brasil para como se diria eu não quero entrar no futebol paulista mas como se diz no Rio o Brasil e a torcida do Flamengo porque todos em determinado momento colocaram porque como havia uma grande preocupação com os subsídios agrícolas e os subsídios só podem ser disciplinados num plano multilateral porque você não pode é questão seguinte é que você imaginar um tiroteio entre vários atores e você dizer não você negocia que você não vai atirar mais em mim você não vai ter revolver mas como é que eu vou me defender daquele outro ali então o subsídio é isso é uma arma então só com uma negociação multilateral é que você consegue eliminar ou reduzir então para falar de um modo muito simples e só numa negociação multilateral você consegue criar exceções como nós criamos exceções baseadas num direito humano fundamental que é o direito à saúde ao abuso da propriedade intelectual que torna os remédios mais caros que faz com que não haja produção de remédios para doenças tropicais mas que haja só para outras enfim é no plano multilateral que você consegue essas coisas muito obrigado já vamos uma nova sequência por favor tá bom boa noite embaixador obrigado pela palestra eu tenho uma proposta que eu queria ouvir tem que falar quem é meu nome é Jorge Romano sou professor da Universidade Federal do ABC eu gostaria de fazer uma proposta eu ouvi o seu comentário eu acho que nossa tarefa aqui ser daqui com três ações primeiro continuar como foi feito hoje defender o legado da política externa do Lula e Dilma está sendo desmentida está sendo de forma escandalosa está sendo colocado que essa política teria isolado o Brasil você já deixou claro o absurdo mas todo dia está sendo colocado isso é nossa tarefa de todos nós reagir a isso de forma organizada e sem trégua pelo contrário como foi explicado é a política externa do Lula e Dilma do Amarxador Celso Amorim colocou o Brasil no mundo essa é a primeira tarefa segunda tarefa é como também o senhor fez com entrevista na CNN continuar utilizando todos os nossos contatos todas as possibilidades para denunciar do golpe no exterior continuar fazendo isso e a terceira coisa é defender e mostrar solidariedade com os diplomatas que lutaram deram o sangue horas extras não pagam para a política ativa e ativa estão sendo hoje perseguidas em particular quero aqui expressar minha solidariedade com o ministro Milton Rondô que mais uma vez que mais uma vez hoje foi alvo de denúncias infundadas por Pai da Folha e suspeitos etc acho que isso é uma tarefa de todos nós também queria ouvir a sua opinião obrigado obrigado próximo boa noite a todos eu gostaria de um comentário do senhor sobre a questão que eu chamaria de geopolítica do conhecimento essa aqui me parece como conhecimento é hoje em dia uma está se tornando uma commodity na verdade e como ele é fator diferencial fator competitivo etc me parece que cada vez assume mais importância nas relações internacionais nas relações externas inclusive e como ele também está muito atrelado à geoeconomia e a geoeconomia é desigual a tendência é que ele também reproduza relações desiguais do ponto de vista da produção e da difusão do conhecimento atrelada a essa pergunta sobre a geopolítica do conhecimento o que o senhor poderia nos nos dizer um pouco em relação aos processos de internacionalização da educação superior ou das universidades enfim como entrar na internacionalização que eu acho que não deve ser negado não deve ter uma posição xenófoba em relação a isso mas como entrar na internacionalização do conhecimento da produção universitária etc de maneira ativa mas também altiva essa questão muito obrigado o próximo por favor boa noite ministro meu nome é Tarcísio sou estudante da universidade federal da abc e a minha pergunta é sobre um tema que por vezes acho que criou até pelo momento atual do país ficou meio obscuro que é a questão da defesa houve um projeto no governo Lula de desenvolver um programa de modernização das forças armadas de 2008 até 2035 porém houve uma decisão muito tardia do programa FX2 tanto que os caças Mirage foram desativados houve um atraso na modernização dos caças F5 dos caças AMX e dos Skyhawks da marinha do Brasil o navio porta-aviões São Paulo está prestes a ser desativado e não há nenhuma proposta de um substituto e como e fora diversas falhas na defesa do país como defesa antiaérea e há constantes cortes nessa área e eu gostaria de perguntar se o senhor acha que foi realmente tardia as medidas que o Brasil tem tomado tanto que o ProSub está sofrendo atraso está sofrendo escândalos na construção do estaleiro de superfaturamento que está vinculado ao Debrecht e que se esses atrasos podem prejudicar a projeção do Brasil no cenário internacional e se o país ainda pode postular uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU obrigado muito obrigado e para concluir então pelo que eu estou entendendo esses são os interessados em fazer questões vamos concluir com o nosso companheiro só uma coisa o BRICS tem 3 bilhões e 100 milhões de pessoas pelo menos 3 bilhões da quase metade da população do mundo e também em termos de território é mais de 40 milhões de território bom como o que fazer para impedir que essa política vinda do golpe essa política com o cara que é o supra-sumo da idiotice que é o Serra como fazer para combater essa política de botar o Brasil não só no no rabo do mundo mas botar o Brasil lá embaixo tanto assim que até hoje o cara está falando que não precisa do Mercosul não precisa de nada disso é importante ficar nos braços de Tio Sam como fazer para combater essa política que está na cara que ele quer fazer entendeu é isso mas teria mais coisas mas deixa claro muito obrigado bem com isso nós concluímos os os participantes e as participantes interessadas em fazer perguntas eu vou passar a palavra ao embaixador para responder e fazer uma fala conclusiva depois eu vou convidar três colegas que participaram da organização aqui a Gala a Yassir e a Gislaine para entregar um singelo presente ao embaixador Celso não agora depois que terminar a resposta e na sequência teremos então a sessão de autógrafos do nosso convidado bom a sua palavra ao embaixador bem com relação a proposta aqui feita pelo professor da universidade do ABC eu acho que deve ser feita essa defesa do legado obviamente eu acho que esse evento de hoje é parte disso eu acho que é muito importante haver uma discussão do tema das relações internacionais porque ele hoje em dia é quase monopolizado por pessoas que pensam de maneira oposta acho que a maioria pelo menos dos que falaram a maioria talvez quase a totalidade dos que estão aqui hoje e isso envolve seminários difusão usar redes sociais agora como fazer isso eu não sou a melhor pessoa para dizer como fazer eu acho que são pessoas especializadas em comunicação é preciso ver esse aspecto da questão e também educação nas universidades eu vejo que digamos assim a política externa eu acabei de vir de uma banca de uma uma tese porque era uma pessoa que eu conhecia numa universidade privada em Fortaleza as três pessoas que eram os três outros professores que eram membros da banca todos tiveram uma visão muito parecida digamos com essa que foi defendida aqui por várias pessoas que falaram então eu acho que existe um potencial sim né quando agora é claro que quando você tem eu não vou citar nome de rede de televisão aqui mas quando as certas redes de televisão vão procurar especialistas elas já sabem que vão procurar em geral aqueles que tem uma outra diferença então é preciso criar meios alternativos e é preciso também preservar a audiência quando ela surge né eu mencionei eu mesmo hoje dei uma entrevista na rede TV eu eu vou dizer eu não fico procurando também porque eu também ou tenho outros afazeres é muito importante que todos façam isso eu surge uma oportunidade que eu acho que vale a pena como essa hoje não só aqui mas digamos uma televisão me convida eu vou se eu vejo que digamos assim o enquadramento do evento é adequado e também não só aqui mas eu tive entrevista com a CNN com a BBC programas do jornal que foi mencionado hoje na Argentina página 12 mas já tinha dado antes também uma outra para o Clarim e também para enfim eu procuro CNN na La Terceira no Chile enfim eu tenho dado muita entrevista até me canso um pouco e obviamente isso desgasta porque tira o momento de fazer outras coisas mas eu acho que no momento que o Brasil está vivendo isso é muito importante fazer mas não pode ser uma atividade só de uma pessoa tem que ser uma atividade de muitas pessoas cada um no seu circo cada um tem um circo próprio aonde atua um ciclo nacional e internacional acho que uma das coisas que se criou no governo do presidente Lula e mantido e desenvolvido o governo da presidenta Dilma é um grande grande círculo internacional de relacionamentos não só daquelas pessoas que são mais voltadas para a política externa mas outras pessoas e é importante que isso ocorra mas vamos no momento de ideias concretas ter que pensar um pouco mais geopolítica do conhecimento acho que obviamente é algo muito importante eu trabalhei no ministério da ciência e tecnologia com um homem muito corajoso muito nacionalista Renato Archer que tentou aliás foi uma das pessoas que tentaram antes tinham tentado antes e foi caçado por isso formar a frente ampla lá no período do governo militar e ele foi ministro da ciência e tecnologia no governo Sarney eu trabalhei com ele e lá até eu me lembro de eu ter posto lá no discurso não me lembro se foi dele do presidente uma frasezinha de efeito dizendo a divisão internacional do poder passa cada vez mais pela divisão internacional do saber quer dizer se isso já era verdade nos anos 80 com muito mais razão é hoje então eu acho que sim de fato há uma geopolítica como lidar com essa geopolítica não sei aí nós vamos entrar numa área de como investir em ciência e tecnologia como usar o poder de compra do estado para isso e aí indiretamente nós entramos também nos acordos comerciais porque eles nos privam da possibilidade eu fui do meio só vou dar uma palavrinha sobre isso que eu também não quero me estender muito mas eu fui do ministério da ciência e tecnologia e me recordo que as pessoas ah mas nos Estados Unidos 50 perdão 80% 90% do investimento em pesquisa e desenvolvimento não me lembro exatamente o número é privado sim é privado mas 50% dele encomendado direto ou indiretamente pelo pentágono que passa pelas universidades que são fundações então é privado e que encomendam empresas que são privadas mas quem originou grande parte disso é o sistema de defesa o famoso complexo industrial militar de que falava de que falava o Eisenhower nenhum artista obviamente é é esse sistema que possibilitou o desenvolvimento de muitas das tecnologias que nós conhecemos e usamos hoje então eu acho que isso é uma coisa muito importante eu achava e acho que por exemplo o ministério da defesa é uma dimensão muito importante é da criação de uma indústria de defesa sul-americana brasileira por um lado primeiro e sul-americana também em que você incentive justamente o conhecimento em áreas que as vezes não há uma demanda privada evidente para que isso ocorra bem a questão da internacionalização da educação eu confesso que também tem uma certa preocupação mas eu não quero também não quero entrar em um julgamento sobre um tema que eu não conheço o suficiente mas eu acho que alguns cuidados são sempre necessários porque você está formando a cabeça das pessoas então é preciso ter um certo cuidado sem dirigismo mas também sem ingenuidade como foi dito aqui na defesa o rapaz está muito bem formado aliás de tudo conhece muito bem o que aconteceu agora eu aí me recorrendo a Minas mais uma vez eu diria liberdade antes que tarde então melhor ter feito do que não ter feito demorou muito nós somos um país em desenvolvimento a pouca as demandas sobre os recursos do Estado são variadas e é uma coisa e muitas na área social por exemplo como é que você vai discutir eu por exemplo fui presidente do Embrafilme e eu tinha uma aflição enorme porque o Embrafilme pertencia ao MEC e eu dizia será que o filme que a gente está fazendo está tirando dinheiro da merenda escolar é uma coisa difícil de você pensar mas cada setor tem a sua importância a cultura tem a sua grande importância porque ela ajuda a fixar valores nacionais identidade nacional ajuda o brasileiro a se reconhecer eu me lembro sempre uma história que o Cacá Diego diz que contava que a primeira vez que ele fez um filme ele filmou uma escola de samba lá no Rio de Janeiro e que depois quando ele foi mostrar para as próprias pessoas da comunidade que tinha participado não mas isso não é cinema isso somos nós o cinema tinha que ser outras pessoas e falando inglês falando português não era cinema então quer dizer ganhar uma identidade nacional tudo isso é muito importante a cultura tem um papel fundamental nisso e a cultura sabemos nós pelo menos essa cultura de massa não pode existir se não tiver apoio do Estado e apoio grande e seja pela forma que tiver que ser e a mesma coisa da área social e a mesma coisa da área de defesa o Brasil tem que entender que a defesa é como um seguro de automação o Brasil é um país pacífico não tem inimigos bom não tem hoje mas a gente não sabe o que pode acontecer no futuro disputas entre terceiros países podem chegar ao pré-sal sim pode chegar a Amazônia sim pode chegar as reservas de aquíferos como Guarani etc e isso nós temos que defender algumas coisas sozinhos como país outras talvez em conjunto com outros países sul-americanos se for o caso não faz mais sentido é você pensar uma estratégia de defesa baseada em conceitos da guerra fria o conceito de hemisfério por exemplo que tem o conselho interamericano de defesa não faz mais sentido você pode ter cooperação com os Estados Unidos acho que em algumas coisas eles estão muito mais avançados do que nós gênero nas forças armadas questões de raça tudo isso é importante então eu acho que a gente tem que aprender com eles em outros domínios saúde etc mas discutir uma estratégia eu já acho que não é mais você pode ter uma estratégia sul-americana talvez latino-americana não sei mas sul-americana certamente mas hemisférica não faz mais sentido isso não tem mais nada a ver com o mundo de hoje isso é uma herança da época da guerra fria bem o que fazer para fortalecer os BRICS discutir escrever mostrar o que acontece esses dados tem que ser divulgados as pessoas tem que saber quando dizem o Brasil vai ficar isolado dos acordos comerciais isolado como? se tem a China que é a segunda maior economia do mundo se tem a Rússia que é uma grande economia se tem a Índia que é a economia de países emergentes que mais cresce no mundo então não há essa questão de isolamento agora o BRICS não é uma coisa digamos assim que tenha sido natural ela fere digamos o esquema tradicional de divisão do poder então é preciso muita determinação para levar adiante não sei se esse governo se ficar não sei o que vai acontecer vai ter essa determinação mas temos que ficar lutando e vendo os horizontes também em política certos tempos são dolorosos mas eles passam eu me lembro nós temos que ter um projeto para quando o governo eu dizia pensava quando o governo militar acabar nós temos que ter um projeto para quando a inflação for dominada não podemos ficar pensando só no imediato imediato é importante senão você não chega no longo prazo mas você tem que ter essa visão de longo prazo obrigado pode ser que eu tenha esquecido de mencionar aqui na lista que estavam também estiveram conosco né estão Flávio Antunes e Flávio Carrança que são do Conselho África do Instituto Lula o Frei Chico já foi mencionado está aqui e eu quero registrar as pessoas do Instituto Lula e da Fundação Perseu que ajudaram na organização que não estão na mesa mas foram decisivos para que esse evento acontecesse cuidando de mil detalhes né a Gala da Lé a Yacira a Gislaine o Renato Martins que é professor da Unila e colaborador nosso da Iniciativa América Latina a Reiko da Fundação Perseu Abramo o Marco Antônio a Calinca a Bárbara e a Tamires que é vice-presidente nacional da Uni também se eu tiver esquecido algum colega nosso me desculpe além dos diretores do Instituto que eu já mencionei Clara Ante Celso Marcondes que foi muito importante para viabilizar esse evento e Paulo Vanucchi antes de concluir a sessão aqui e dar início a parte de autógrafos numa mesa que deve estar supõe está ali né está lá eu quero agradecer então as entidades co-promotoras que eu não vou mencionar novamente as suas representantes e aos seus representantes aqui na mesa e especialmente agradecer a todos vocês e a todas vocês que vieram nessa produtiva segunda-feira onde nós podemos ouvir e dialogar com um dos maiores dirigentes da política externa que o Brasil já teve em toda a sua história muito obrigado nós vamos eu esqueci de falar as nossas colegas vão dar um singelo presente aqui ao embaixador vou sair para cá obrigada obrigado obrigado